Música Vamos dar uma entrevista aqui pra mim Pai do céu Volta aqui pra mim Jorge, como é teu nome meu filho? Meu nome é Andrei Tu já andou em cima da linha E já descobriu qual é o teu rumo? Ou tu tá pensando E descobriu qual é o teu rumo? O que tu tá achando da festa? Vamos trocar um pouco da sua É, chama a palavra Oi Yasmin Olha só o que tu tá passando Oi Pai do céu Tá, olha só meu jovem Seguinte Tu é noivo, casado Eu tô vendo que tem uma aliança Tem uma aliança aqui É uma aliança de compromisso Com quem tu tem compromisso? Com quem tu tem compromisso? Ai, isso deve ser no jornal Como é que eu vou falar? Não, só um pouquinho Vamos para essa pretenção Nós somos Itacoaro Tu é do time dos coloridos Ou dos desconfigurados? Os coloridos Ah, coloridos Então o que tu pode me contar Pra nós aí? Como é que é? O que tu tá achando da festa das compotas? Das geleias? Itacoaro? 124 anos 124, hein? Tem um 24, hein? Tem tudo a ver 24, sempre 24 Pode ser o número do No jogo do bicho É o número do Da raposa Não vou falar Ah, mas eu entendi Parece o Nilmar Do jogador Não, o Nilmar Não parece o Nilmar? Ai, não esculacha Pai do céu Você tá usando a pulseira do sexo? Ah, Pai do céu Vamos encerrar É, tá usando É a pulseira do sexo? O que que é azul? O que que é azul? O azul é É isso aí É o colorido da festa de Itaquara De 124 anos 124 Repito 24 anos De Itaquara Ha! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto